Em letras brancas sobre fundo preto, a Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Imagens de ambiente rural Por do sol, casa em ruínas, uma ponte antiga Uma mulher sorri para a câmera Em letras brancas, Manu, jornalista Diferentes modos de fazer, criar, viver e existir Daniel, arquiteto e urbanista Memórias, monumentos edificados e naturais, espaços públicos e privados João Heitor, arqueólogo e historiador Vestígios, manifestações sociais, artísticas e culturais Buscamos pelas marcas Impressões De transformações Para ver o presente Projetar o futuro E registrar o que tem passado Animação de setas que convergem para o mesmo ponto Elas se juntam a ilustrações de um dinossauro e uma casa antiga sobre uma folha seca Em letras pretas, o que tem passado Céu com nuvens ao amanhecer e imagem acelerada Fazendo com que as nuvens passem rapidamente Uma estrada com muitos carros passando, com os faróis acesos O dia vai amanhecendo, o sol nasce e aparece a paisagem com montanhas Luz dourada do amanhecer E aí, bom dia! Oi, bom dia! E aí nós, pessoal? Bora lá que hoje a cidade é nossa João dirige um carro Eles passam por uma casa antiga em ruínas Em letras brancas, sobrado centro cultural Que a gente saiu, que abriga as atividades da TV Ovo Ele é um casarão de 1916 É no estilo eclético, né? Mais ornamentado, mais cheio de detalhes E ele foi tombado em 2018 O que é muito legal Porque o tombamento propicia uma série de busca de incentivos Através das leis E justamente através desses incentivos Que vão trazer recursos para a obra Está se transformando num centro cultural Que vai ser o sobrado centro cultural, o nome Com todas as atividades, né? Para todas as artes Imagem aérea mostra o casarão e a cidade E aqui nós estamos na mancha ferroviária E a gente vai começar essa história Pelo largo da estação ferroviária Manu fala para a câmera Santa Maria, coração do Rio Grande Isso soa meio clichê por aqui Mas de fato ela se localiza no centro do estado É também conhecida como cidade ferroviária Cidade cultura e cidade universitária É um local de passagem Pelo grande número de estudantes que abriga E também pelo seu contingente militar Um dos maiores do Brasil É a sexta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul Mas antes de tudo isso Antes do acampamento militar Que originou Santa Maria Como menciona a historiografia oficial É preciso voltar no tempo e afirmar Os primeiros povos a habitar essa região Foram povos indígenas O vento sacode o cachecol de Manu e as folhas das árvores Imagem aérea da cidade Com muitas casas e montanhas ao fundo Prédio da antiga estação férrea Em letras brancas, gare da estação Eles param o carro em frente à estação Que está abandonada Descem e caminham pelo local E aqui começa então nossa viagem Porque foi em 1885 Que chegaram os trilhos aqui em Santa Maria E cinco anos depois Já era ligação com o uruguaiano E caminho para quem ia para Porto Alegre Aqui assim é uma memória afetiva para mim Assim sabe Sem igual Porque eu olho para esse lugar aqui Eu lembro da minha infância né Tipo eu fiz uma viagem Com toda a minha família para Porto Alegre Com cinco anos de idade Então esse lugar aqui me traz toda uma emoção assim De viajar com toda a família Daquele cenário Do lugar que era Porque andar dentro dos vagões Tinha toda uma estética Era uma aventura Porque a viagem durava o dia inteiro E depois só em 97 Em 1997 É que tem um decreto De proteção Um decreto municipal Que cria Que forma a mancha ferroviária Que é bem essa área Que a gente está inserido hoje Pega a Vila Belga Arredores E depois Anos 2000 2000 e pouco É que tem um tombamento Um decreto De tombamento estadual Pelo IFAI E depois também Tem um decreto nacional Pelo IFAI Que aí tomba Algumas das edificações Por exemplo aqui A estação da Gare Também A escola industrial Ali O EMAI A sede dos ferroviários Que a gente também chama de antigo clube Dani E o tombamento É justamente para proteger Para manter em pé E aí por que Que está nesse estado Caindo Deixando cair Há 20 anos Que foi tombado E segue assim Nessas condições Na verdade Toda essa área Que a gente está Ela é Principalmente aqui A Gare Depois o clube Elas são Da união Cedida ao município Então Na verdade O que eu acho Que é um dos pontos De problema A união Por ser dela E estar cedida ao município Não repassa valores O município Não investe Porque não é seu É da união E está cedido para si Então É um problema Mas olha 20 anos De tombamento Proteção E hoje A gente está vendo Quase que tombando De verdade Olha o estado E tu falou Da Vila Belga Como um desses lugares Tombados Que para mim É o cartão postal Aqui de Santa Maria Um dos lugares Mais charmosos Faz parte De toda essa história Da mancha Ferroviária E todo esse passado Histório Que tem a memória De várias famílias Da cidade Então bora Vamos Para Vila Belga A estação está Abandonada E degradada Com pichações Nas paredes E marcas Da ação do tempo Como pintura desgastada Sinais de mofo Estruturas da cobertura Da plataforma Enferrujadas E sem o teto Um grande trem De carga Passa lentamente Pela ferrovia Ao lado da estação Na Vila Belga Eles caminham Pela calçada Com uma casa antiga Verde Restaurada ao fundo As casas Foram construídas Pela própria Companhia Belga Que administrava A ferrovia Justamente para os funcionários Ficarem bem próximos Na verdade Da própria empresa Que era a Companhia Belga De ferrovia São 40 casas geminadas Que dá o total De 84 Mais ou menos Residências Que são É muito interessante Porque cada uma É diferente da outra Os detalhes das janelas Então aqui o estilo Serio eclético Diferente Do estilo neoclássico Que a gente viu Lá na Gare Na estação da Gare Que é anterior Em letras brancas Vila Belga É legal que aqui tem se tornado Cada vez mais um ponto de encontro E de economia solidária Com vários novos barzinhos E também com o bric da Vila Belga Que é muito massa E que rola duas vezes por mês Aqui E lá embaixo tem o museu do azulejo Que eu adoro também E o movimento do bric É uma vibe muito legal A vila é uma vibe muito legal E eu soube que tu comprou uma casa aqui Na Vila Belga Sim Compramos uma casinha lá embaixo A gente vai A ideia é fazer alguma coisa Voltada para a economia criativa Que agora Santa Maria está nessa vibe Da formação do distrito criativo Que não é só aqui na Vila Belga Se espalha, vai maior Vai chegar lá na TV Ovo também Que legal né Dani Porque a gente pega essa vibe da Vila Belga Distrito criativo Que a Avenida Rio Branco faz parte Que é outro capítulo importante Da nossa história de Santa Maria Bora lá então E tem um parceiro que vai com a gente Que é parceiro dos santamarienses Que é este Vento Norte Que está rolando Que tem gente que ama Gente que odeia Ah eu amo o Vento Norte Eu particularmente amo muito o Vento Norte Eles caminham por uma avenida Com prédios antigos E alguns carros passando Em letras brancas Avenida Rio Branco Uma coisa que me encanta Aqui na Avenida Rio Branco É como ela servia de ligação Entre o centro e a ferrovia Todo o movimento Então esse apogeu da cidade Com a vinda da ferrovia Ele está impresso aqui Nas residências Nos casarões Só a pena Que como as cidades Normalmente acaba acontecendo Que o centro histórico Com o passar do tempo Acaba sendo abandonado É e foi essa preocupação Que fez com que a sociedade civil Se organizasse Para preservar esse patrimônio edificado Da cidade E foi assim que surgiu O coletivo Memorativo Fachada de diversos edifícios antigos Eles andam pela calçada E encontram o senhor Oi Ana Vocês estão se interessados Pelo patrimônio A gente está interessado também Em saber em qual contexto Surgiu o Memória Ativa Orlando Fonseca O Memória Ativa surgiu Em agosto de 2018 Com o propósito Que é reunindo pessoas De diferentes áreas De diferentes interesses Em relação à cidade Mas com o objetivo Que é de preservar De alguma maneira O acervo histórico De Santa Maria O patrimônio histórico A qualidade que ele tem No sentido de dar Referência para as pessoas Que moram aqui Ou que vieram residir aqui Qual é a história dessa cidade Que é melhor que o prédio Esteja preservado Que ele conte a história da cidade E que ele sirva Para melhorar a autoestima Do cidadão Que ao perceber Por exemplo Que na Avenida Rio Branco A gente tem duas quadras Em que há um tipo de arquitetura Em art deco E que isso não é fácil De encontrar em outras cidades E para isso É que o Memória Ativa Se reuniu Ajudou na força-tarefa Para poder fazer O tomamento provisório Ajudou na formulação Da recuperação Da legislação E atualização Junto com o CONFIC Junto com o IPLAN Para que se tivesse Encaminhado para a Câmara De vereadores Uma lei Que desse segurança Obrigado Orlando Eles cumprimentam Orlando E seguem caminhando pela calçada Fachadas de dois prédios antigos Em estilo clássico Restaurados E os museus Também são bem importantes Para a gente conhecer As histórias Das cidades Aqui em Santa Maria São 16 museus Entre eles O Museu Comunitário 13 de Maio Que é diferente Dos museus tradicionais É um pouco mais orgânico Inclusive a gente vai lá visitar ele agora O vento sacode as árvores Em letras brancas Museu 13 de Maio Estamos chegando No lugar que tem uma É o meu lugar no mundo A história da minha família Passa por esse prédio aqui Por esse clube Eles entram no museu O Museu 13 de Maio Ele é herança Do Clube Social 13 de Maio Que foi fundado Em 1903 Por trabalhadores Negros e negras Do pós-abolição Ele é um espaço Que aqui em Santa Maria Ele se afirmou Como um espaço De resistência E autoafirmação Da população negra Contra o racismo E é a história Da minha família Meus avós Meus bisavós Vieram para cá Para Santa Maria E se uniram Com outras famílias Pois a sociedade De Santa Maria E principalmente Os clubes sociais Que existiam na época Não abriam espaço Para a população negra Ao longo do século XX Esse foi o espaço De socialização Da comunidade negra E no ano de 2001 Nós criamos o projeto De revitalização Desse espaço Com um novo conceito Criando então O Museu Comunitário 13 de Maio Com a mesma perspectiva Com o mesmo objetivo Dos antigos sócios Em 1913 Mas só que dentro De um contexto atual Do século XXI Então o museu É um museu vivo É um museu dinâmico Onde aqui acontecem Ações que vão Desde a exposição Da comunicação A pesquisa Realizações diárias De oficinas Dos coletivos jovens Dos coletivos negros Da cidade Sempre na perspectiva De poder mostrar Para a cidade De Santa Maria Que existe uma história negra Uma história negra Que ainda está sendo contada E que a gente pode visitar Através desse espaço Que é hoje O Museu Comunitário 13 de Maio Quadro com duas fotos Antigas de pessoas negras Com trajes sociais Apresento a vocês João e Heitor Meus avós João mostra na foto Em 1946 Eles eram os diretores Do clube 13 de Maio Hoje Eu sou o João Heitor Diretor do museu 13 de Maio Que legal Detalhe de uma das fotos Do quadro De mulheres negras Com vestidos sociais Posando para a foto Um coreto Em uma praça Pessoal A produção pediu Para cada um de nós Escolhermos um lugar Para apresentar Para os outros E hoje Eu vou ser o primeiro Daniel esfrega as mãos A gente vai Para um lugar Tchan 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 Que legal Olha a surpresa Eles andam Pelo canteiro central Da avenida E vão em direção A praça Gente Eu escolhi Esse Esse prédio Pra mim Não podia ser diferente O lugar de emoção Pra mim É o teatro Maravilhoso Eu estou Metido Nesse mundo Dos teatros Desde pequeno Desde criança Minha avó Em Porto Alegre Minha mãe Aqui Então Pra mim É um ambiente É casa E eu escolhi Aqui Porque Como a gente Está falando Patrimônio É um local Que é um prédio Centenário Ele tem Tem proteção Em nível municipal Ou seja Ele é atombado E um dos motivos De orgulho É a forma Como ele está preservado É um motivo De orgulho Para a cidade Ele está bem preservado Está bem mantido Funciona Então assim Acho que é um bom Exemplo De um prédio Histórico Protegido E Plenamente Funcional Arrasou na escolha E agora Vocês vão descobrir O lugar Que eu escolhi Vamos Fachada E detalhes Arquitetônicos Do Teatro 13 de Maio Em tons bege E rosa Imagem aérea Do centro Da cidade Com diversos prédios Altos Uma praça Montanha E planícies Ao fundo No carro Eles andam pela cidade Passam por um mergulhão Dobram uma esquina E descem uma rua Aquele lugar Que alguém Vai ter que me pagar Pela aposta Que eu não fiz Então o lugar Que eu escolhi É a concha acústica Do Parque Itaimbé Legal Eu chutaria O Parque Itaimbé Mas então Está valendo Ganhei E eu escolhi Então a concha acústica Por ser Um lugar Um dos pontos Mais democráticos Da cultura Aqui em Santa Maria Foi inaugurada No final dos anos 70 E teve momentos Mágicos Para os artistas Que tocam aqui Que tocaram aqui Para a galera Que curtia Movimentou O teatro As batalhas de rap Muita coisa aconteceu Aqui na concha Então acho que é sempre Importante a gente Manter isso em mente A importância De manter a cultura viva Nesses lugares públicos Como é a concha Uma pena que precisa Muito de uma revitalização Aqui Mas é um lugar Muito especial E mágico Para a cultura Da cidade Um teatro de arena Com muitas pichações Nos degraus Manu caminha pelo parque E fala para a câmera Santa Maria Carinhosamente chamada Pelo seu antigo nome Santa Maria Da Boca do Monte É um caldeirão cultural E não é para menos Há quatro mil anos Minuanos e Guaranis Já circulavam por aqui No início de 1800 A paisagem começa a ser Povoada Também por portugueses Espanhóis Africanos e caiganes Na metade do século XIX Chegam alemães E sírio-libaneses Seguidos de italianos E belgas Na virada do século É a vez dos judeus E já em meados Do século XX Santa Maria Recebe imigrantes japoneses Essas imigrações Trouxeram na bagagem Disputas de territórios Guerras Crises financeiras E claro O sonho de construir Um lugar melhor Para se viver Uma avenida E imagem aérea De um morro Com vegetação E algumas casas Antes de eu mostrar Para vocês o lugar Que eu escolhi Santa Maria Agora a gente Está passando aqui Eu queria falar Para vocês Do Morro da Lemoa Que é o Cerro da Lemoa Que é um importante Sítio paleontológico Da nossa cidade Aqui que Santa Maria descobriu Que também tem um dino Para chamar de seu O Stauricosaurus É Todo esse Cerro da Lemoa Que é na verdade Um complexo da Sanga da Lemoa Nessa região toda Aqui foi encontrado Vários outros fósseis Por isso que é o Complexo da Sanga da Lemoa E hoje Graças a todo o esforço Técnico da universidade E outros agentes Públicos e políticos Existe um projeto De preservação E valorização De toda essa região Que é o sítio paleontológico No carro Aqui que eu falo Tem a Sanga Claro E aqui tem investimentos De fósseis É A Sanga A tal da Sanga Que eu acho que o nome É Sanga do Armário Mas eu não tenho certeza Do nome É por isso que chamam De Complexo da Sanga da Lemoa Que toda essa região Aqui tem Então O lugar que eu escolhi É a Universidade Federal De Santa Maria O lugar que Atravessa a minha história E atravessa a história De muitos e muitas Que passaram por aqui E tiveram as suas histórias Catapultadas Pelo conhecimento Pela vivência Pela experiência De estar Num lugar Que se torna Uma referência Para o mundo Uma referência De história De desenvolvimento De tecnologia E que quando a gente Chega aqui Há uma identidade Construída Por esse arco Por esse espaço Por todo esse convívio E estar Na UFSM Hoje É poder dizer Assim Que esse lugar Faz parte Da história De Santa Maria Muda a história De Santa Maria E torna Santa Maria Uma cidade Referência Para o mundo Por causa Dessa universidade Essa foi a minha escolha E a minha escolha afetiva Muito legal Parada obrigatória Eles observam O pórtico Da UFSM No carro Andam por uma avenida Uma rua de chão Passam pelos trilhos Do trem E por uma ponte De madeira Seguem pela estrada De chão E passam por uma família Caminhando Manu fala para a câmera Dentro do carro Para representar Todos os povos De Santa Maria A gente vai visitar A aldeia Caigang Que fica na estrada De Canudos Seguem pela estrada De chão Sobem uma ladeira E se aproximam De algumas casas Descem do carro E encontram um homem Olá Prazer Tudo bom? Tudo bem Prazer Manu Tudo bom? Prazer Daniel Então nós vemos Conhecer a aldeia Por entender que vocês fazem Parte do patrimônio Da história De Santa Maria E queremos Ouvir de ti Se vocês se sentem Devidamente representados Pela narrativa Pela história da cidade A cidade de Santa Maria É conhecida como Cidade de cultura Natanael Claudino E a gente nota Que muitas culturas Não são representadas Dentro desse Vamos dizer assim Dentro do município E nós indígenas Nós caingangue Se a gente não for Até a cidade Se a gente não Se expor Muitas das vezes Nós não temos Essa visibilidade Como dever de ser E todos nós sabemos Que a maioria Hoje Das cidades criadas No Brasil Foram criadas Em cima De cemitérios indígenas E essa história Não é contada Para a sociedade Nós já cansemos De ouvir Quando a gente Muitas vezes Vai para a cidade E dizer De onde é que Vocês vieram De onde é que Vocês são E uma resposta Bem simples Nós sempre Estivemos por aqui Nós temos Essa vontade De contar Para a sociedade Em geral Que nós existimos Mas muitas das vezes A gente não é visto A gente Ninguém pergunta E o que vocês fazem Hoje para manter A cultura indígena A nossa língua Ela é A nossa identidade viva Se a gente perder A nossa língua Que é falar Que é Paingang A gente não é mais indígena E nessa aldeia Nossa aqui É 100% falante 100% falante Paingang E vocês tem que Literalmente resistir Aqui Para conseguir manter A cultura de vocês viva Porque o entorno Não está facilitando Sim Hoje Principalmente Nossos governantes Eles querem Que nós indígenas A gente sejamos Integrado A sociedade Mas integrado De que forma? Se não houver planejamento Para essa integração Não vai funcionar Em letras brancas Aldeia Caingang Três soitas Nathanael Terra para nós É a nossa mãe Sem ela Não existimos Sem ela Não há futuro Para nossos filhos Imagem aérea Da aldeia Em uma região montanhosa Com a cidade Bem ao fundo Na planície O vento forte Sacode as roupas Do varal Casas simples De madeira Com telhado de zinco Montanhas Com mata fechada Crianças Andando de bicicleta Imagem aérea Da cidade Um entroncamento De ruas Um campo De futebol Um quartel O centro Da cidade Com prédios altos E montanhas Ao fundo Eles chegam Em um parque natural E encontram um homem Andam por um grande gramado No alto de uma montanha Com vista Para uma planície Ao fundo Na beirada Do morro Vista muito ampla Da cidade Se aproximam de bancos De concreto Bem no alto Do morro Que lindo Olha que lugar Para te ficar sentado Contemplando Gente Que coisa de louco Aqui é para ficar olhando Tomando um chimarrão Tomando uma cerveja Qualquer coisa Gente É lindo Centro da cidade Com avenidas E prédios Então pessoal Isso aqui Que vocês estão vendo E todo esse local Que a gente está aqui É maravilhoso Isso aqui É o Monte Grande O Monte Grande É sem dúvida nenhuma O principal Sítio histórico Da cidade Santa Maria Ele é a referência histórica Que desde Dos primórdios Tempos Dos povos Pré-cerâmicos Dos povos Tradicionais Indígenas Isso aqui É adotado Como referência histórica Por ser essa imponência geográfica O Monte Grande Ele foi referenciado Em vários documentos históricos Dos jesuítas Dos portugueses Quando passam pela região Dos espanhóis Durante as guerras Dos tratados Entre Portugal e Espanha Esse ponto aqui O Monte Grande Ele era referenciado Nos documentos Através Desse espaço geográfico Que é o limite Entre a Mata Atlântica E o bioma do Pampa Na parte de baixo Qualquer população Conseguia ter daqui Uma ampla visão De todos os lados De todas as referências Geográficas Para poder se manter seguro Os indígenas falavam Que aqui existia Um caminho Chamado Boca da Picada Boca da Picada Do Monte Grande Os jesuítas Foram traduzindo Essa fala indígena Que chega também Aos portugueses Então se traçou Desde a região Lá de São Pedro do Sul Um caminho Esse caminho Vinha pela borda Da mata E subia Em direção A São Martinho Fazendo uma grande picada E essa picada Então foi chamada Então Boca da Picada Do Monte Grande A origem histórica Do nome de Santa Maria É Santa Maria Da Boca do Monte O Monte Grande É esse Hoje No ano de 2022 O Morro Grande Esse sítio histórico Aqui que contempla Margeia A cidade de Santa Maria É o Parque Natural Dos Morros De Santa Maria Uma unidade de conservação Que é reduto Da Mata Atlântica E como reduto Da Mata Atlântica Ele faz parte De um corredor ecológico Que vai chegar Lá em Agudo O Parque Natural Dos Morros Ele ainda não está Aberto ao público Ele é ainda Uma unidade De conservação E é uma unidade De pesquisa E depois desse dia Intenso Pela história de Santa Maria Nós três santamarienses Eu queria perguntar Para vocês Como vocês estão Se sentindo agora Assim Em relação a Santa Maria Da Picada Da Boca Do Monte Grande Essa cidade Que tem o DNA Da passagem Qual o sentimento Agora No final do dia É difícil né Eu sou muito bairrista Assim Então Eu sou agarrado Demais à cidade Tive experiência De morar fora E Sentia muita falta E Mesmo sendo daqui A gente Acaba sempre Tendo uma surpresa E conhecendo um lugar novo Então Essa Essa expectativa De Revelação Dentro da cidade Para mim é muito legal Eu fico assim Bobo Por estar aqui Nesse lugar Em Santa Maria Porque o que me faz Historiador E o que me faz Arqueólogo É a história Dessa cidade É a história Desse local Que nós estamos É poder contar Essa história Para todos e todas Que passam por Santa Maria Que podem olhar Muitas vezes Para o morro De Santa Maria E não saber Que esse morro Monte Grande É um morro Que é citar historicamente Há mais de 300 anos Contar essa história É que dá sentido Ao que faz um historiador Contar histórias Para todos Se fazerem parte Dessa história E tu Manu Qual é a tua resposta Eu sinto que eu tenho O mesmo DNA de passagem Que Santa Maria tem E vendo os tantos povos Que vieram para cá Em busca de felicidade Eu vejo que hoje Eu vou para outros lugares Sair de Santa Maria Também em busca da felicidade Porque a vida é isso Né? Esse movimento Mas eu acho que é Especial a gente conhecer Eu estar conhecendo mais Santa Maria Para saber inclusive Que lugar é esse Que eu sempre vou poder voltar Assim pensando Geograficamente Mas também de coração Assim de história Pessoal Muito legal Obrigada gente Imagens aéreas Do Monte Grande E da paisagem Os três olham para a câmera Com leves sorrisos no rosto E a paisagem da cidade ao fundo Imagem acelerada Do sol se pondo Atrás de nuvens E das luzes da cidade Ao anoitecer Com o céu avermelhado Sobre a imagem Em letras brancas O projeto O que tem passado É realizado com recursos Procultura RS FAC Fundo de apoio à cultura Do governo do estado Do Rio Grande do Sul Logomarcas O que tem passado Realização TV Ovo Financiamento Procultura Governo do estado Do Rio Grande do Sul Créditos finais O que tem passado Personagens Manoela Manoela Fontenelle Jornalista João Heitor Macedo Arqueólogo e historiador Daniel Pereirão Arquiteto e urbanista Direção Nelly Monbelli Marcos Bor Direção de fotografia Alan Orlando Alexandro Pedro Edição de diálogos e mixagem Vitor Mascarenhas Tradução em libras Jadson Abraão Audio descrição Fernando Pozzobon Legendas descritivas Kenyoshiro